Asas livres, voando até você Vontade de gritar Olho da janela e vejo ao voar Brilho das estrelas e tu assoprar Meu Deus, me diga, por favor Como posso encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar No banco da praça estava a pensar Tenho a esperança que eu vou te encontrar Já te encontrei, amor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te encontrar E pra sempre vou te amar Foi tão bom te encontrar Foi tão bom te encontrar Tudo azul Tudo azul Lindo como a cor do mar Doce como a cor do mar Doce como o mel da flor Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar A maia, 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 maia A maia Deha, maia, maia, maia Ou eu sou do mar